Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu aluno, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alaneus de Expo Japonesa aqui Exatamente rapaz, Alaneus do Zolim puxado aqui comigo hoje Porque nós temos que falar aqui de novidades bombásticas de Street Fighter 6 Que estão chegando aí neste mês de setembro Eu tenho certeza que muita gente vai ficar animada com esse negócio Então nós vamos passar pra vocês aqui todas as informações, tudo o que está rolando E essas novidades legais aí que vão vir também nesse mês de setembro Então já aproveita, deixa o seu like e não se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E lembrem-se da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí no mês de outubro Entre os dias 6 e 12 de outubro E nós teremos lá BGS Talks, nós teremos campeonatos também de esportes E nós aqui do Meia Lua, eu e o Alaneus estaremos lá todos os dias Pra poder dar um abraço em você, querido inscrito Então queremos ver todos lá E Alaneus, dê mais um recadinho aí pra gente sobre o nosso censo Meia Lua Galera, a gente com a intenção de melhorar o nosso serviço Melhorar os nossos vídeos, as nossas lives de modo geral Até mesmo a nossa página, né? Meia Lua.net A gente bolou aí um questionariozinho simples Que a gente vai deixar aqui, comentário fixado E se vocês tiverem um tempinho aí, abrem numa abinha extra ali Depois responde pra gente Não tá muito longo, tá? A galera que respondeu e tudo mais, curtiu ali Achou que não tem nada muito complicado, né? Que não gastou muito tempo Então por favor, né? Colaborem com a gente nesse sentido aí Pra gente poder trazer uma parada cada vez mais legal pra vocês Exatamente, meus amigos Como o Alaneus disse, vai estar no comentário fixado aqui É um questionario que vocês nos ajudam demais, cara Com o feedback sobre o que vocês gostam E também sobre o nosso trabalho, beleza? Então contamos com vocês Vamos lá então, meu querido Alaneus Começando aqui com as informações Que nós temos muita coisa pra poder mostrar pra essa galera hoje Seguinte, pessoal Nós já tínhamos comentado em um vídeo recente, Alaneus Que vai rolar na Tokyo Game Show, né? 2022, nesse mês de setembro Entre os dias 15 e 18, se eu não me engano E nós teremos um evento específico Um dia específico, na verdade Para o Street Fighter 6 E a Capcom atualizou o seu site E fez uma postagem no Twitter De veras interessante Com algumas coisas bem legais e bombásticas Que vão rolar por lá, ó Começando aqui Deixa eu só passar pro pessoal a lineup, tá? Pra quem tava curioso, inclusive Essa aqui vai ser a lineup da TGS E eu tenho certeza que muita gente deve estar decepcionada Olhando isso daqui Porque nós não teremos Resident Evil 4 Remake Aparecendo no TGS Era uma das esperanças aí de muita gente Mas eu acredito, né, Alaneus Que eles vão dar um foco maior no Village agora Porque o Gold Edition tá chegando Com o jogo em terceira pessoa A nova campanha ali focada na Rose e tudo mais Eles devem dar esse foco agora no Village E eu acredito que na TGA Nós devemos ter alguma coisa aí Relacionado ao Ré 4 Remake Mas aí, Alaneus, ó A parada aqui é a seguinte Street Fighter 6 Que é o foco aqui desse vídeo Eles colocaram aqui o seguinte Assista a um novo trailer E descubra mais sobre os personagens E os modos World Tour e Battle Hub Antes da gente até comentar Passar essas informações a mais Que eles trouxeram aqui sobre o Street Shop Pra gente experimentar os modos Fighting Ground e World Tour Com uma demo de jogabilidade em tempo real Juntamente com uma introdução A visão e aos visuais do mundo de Street Fighter Entendeu? Então aqui, ó Essa vai ser a agenda desse streaming do Street Na sexta-feira, 17 de setembro, meio-dia E a gente vai ter ali Produtor, diretor e diretor de arte Participando, Alaneus Isso vai ser foda, hein, mano? Nossa, galera que tá aí Que tá no desenvolvimento e tudo mais É da hora A gente vai ter aí mais elementos A respeito dessa etapa de desenvolvimento Cara, o Fighting Ground e World Tour Eu tô extremamente curioso pra ver qual é World Tour principalmente, né? Quero ver aí o que eles têm pra comentar Se eles vão falar de como é que funciona a questão da história Ou se são de alguns elementos Se tem customização de personagem Que a gente viu alguma coisa ali, né? Lembra? De customização lá pra comprar, né? O negócio, então... Bom, vamos ver Vamos ver o que tem aí Exatamente, cara Isso aqui é uma das coisas que eu fiquei, assim Mais animados pra ver, tá? Com relação a esse evento do Street que vai rolar É justamente o World Tour Porque tudo que a gente tem visto até agora É só do Fighting Ground O World Tour já é aquela visão do modo história, basicamente Então eles devem mostrar pra gente uma demo Como eles disseram ali Com o personagem que a gente vai criar Um pouquinho do mundo O que a gente vai encontrar Como é que isso ali vai funcionar Então vai ser muito legal A gente poder ter mais informações Acerca disso daqui, entendeu? Vai ser muito foda No Fighting Ground Também tem aquele esquema de batalha de time, né? Tem, tem O Fighting Ground é tudo relacionado a lutas mesmo, assim É, eles podem mostrar alguma coisa nesse sentido Espero que mostrem um dia Que eu tô curioso Verdade Esses menus aí também Eu tô curioso poder ver Eles não entraram em detalhes tanto Nesses outros do Fighting Ground também E aí, cara Além disso daqui Que eles vão mostrar o World Tour Eles devem mostrar também Um novo personagem Pra gente, né? Aqui acima, né? Nas informações, inclusive Nós temos aqui, ó Assistam um novo trailer Eles não vão perder a oportunidade Desse evento focado em Street Fighter E não mostrar nenhum personagem novo, saca? Então, além do World Tour A gente deve ter aí mais um personagem sendo mostrado E ainda, Alanios Ainda, meu amigo Eles ainda divulgaram mais algumas informações No Twitter oficial do Street Fighter 6 Como vocês podem ver aqui, ó Onde nós teremos lá Talk Game Show A data certinha O local E, principalmente Isso é uma coisa que tava todo mundo esperando Uma nova build de teste Com sete personagens revelados até agora Ou seja Acabou esse negócio de quatro personagens Que ninguém aguenta mais ficar vendo eles De gameplay no YouTube, entendeu? Teremos lá na TGS, cara Pelo menos quem estiver lá no evento, né? Gaio, Kimberly e Jury Também jogáveis Ou seja Por que a gente fala que isso aqui é muito foda? Porque nós teremos Com certeza Depois disso aqui Ou no mesmo dia, sei lá Aparecendo na internet Vídeos, né? Completos ali de gameplay Tanto do Gaio Quanto da Kimberly Quanto da Jury Pra gente poder ter uma ideia Melhor, né, Alanios? De como é que tá o gameplay Desses três personagens Porque a gente já viu demais De Ryu, Chun-Li, Luke e Jamie Então tá na hora da gente ver mais De Kimberly, Gaio e Jury Entendeu? Além do que Essa build com sete personagens Ela é uma build mais refinada Então a gente vai ter uma perspectiva melhor Dos cenários, né? Da velocidade do jogo Isso pode ter mudado também De alguma forma Tem vários outros micro elementos Que tão presentes nisso, né? Um jogo mais recente Mais refinado Que vai tá um pouco mais próximo aí Cada vez mais próximo, na verdade Daquilo que a gente vai ter em mãos Além do que É um jogo que É uma build Que foi refinada em cima Experiência dos outros caras Que jogaram, entendeu? Sim Então a galera que jogou antes ali Deu um feedback E aí eles vão lá E fazem essa segunda demo Já refinada em cima Desse feedback, né? Exatamente, cara Você falou tudo aí agora Porque com certeza Esses vários eventos Que aconteceram Que eles levaram Builds do Street Fighter 6 Pra lá, né? Igual teve na Gamescom Teve na Evo Teve outro evento Antes também que eu esqueci o nome Acho que foi no Summer Game Fest Que eles apresentaram o trailer E tinha lá uma demo Com os quatro personagens disponíveis Pro pessoal jogar Eles com certeza, mano Colheram feedbacks ali Do público em geral Dos pro players Que jogaram também e tal E já devem estar aí Ajustando algumas coisas Com base nesses feedbacks Em termos até mesmo De velocidade do jogo Que eu vi muitas pessoas Falando que ele parecia Mais lento até Do que o Street Fighter 5 Então eu acho que vai ser Muito interessante a gente ver Eu tô particularmente Empolgado pra essa nova build Com sete personagens Por conta disso Pra gente poder ver Se tivemos aí mudanças Significativas de alguma coisa E tal E a gente sentir Como é que tá o jogo daí Porque ele lança Só no ano que vem ainda Então como eles já disseram Várias vezes Até lá Muita coisa pode mudar Porque o jogo Tem estado alfa ainda Isso daqui me deixa animado Também Alantes Porque existe a ligeira Possibilidade Eu espero que sim De eles trazerem Até mesmo na Brasil Game Show Pra gente Caso a Capcom se confirme Como uma das empresas Que estarão lá Como expositor Pode ser que eles tragam Já essa build Com sete personagens Eu espero que eles façam isso Pelo menos É A equipe da Brasil Game Show Ela sempre se esforça Pra trazer um conteúdo da hora Um conteúdo que seja Divertido ali E que traga uma experiência Até pra quem cria conteúdo Não só pro público Que vai lá pra visitar Então nesse sentido Tenho realmente Uma grande expectativa Neles aí Que eles tragam Nem que seja A build com quatro personagens Mas como esse evento É depois Talvez eles substituam Uma build pela outra Porque cara Vai ser sensacional Assim E aí a gente Que vai estar lá A galera de modo geral Que vai estar lá Produzindo conteúdo Já vai fazer O Brasil Game Show Explodir por aí Então assim É ótimo pra gente E ótimo pra eles Exatamente meus amigos Então é isso Minha gente Espero que vocês tenham curtido Todas essas novidades Informações novas E bombachas Que nós vamos ter De Street Fighter 6 Já nesse mês de setembro Deixa aqui embaixo Suas expectativas Acerca disso Se vocês estão animados A poder ver mais gameplays De Gaio, Kimberly e Juri E mais sobre o World Tour Também Que até agora é um mistério Nós vamos adorar Ver os comentários de todos E não se esqueçam Novamente Deixar o seu like E vão se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Pessoal Vamos ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês E até mais Vamos Tchau Tchau Tchau